Olá, tudo bem? Meu nome é professor Gerson, sou da EMEI Vila Jockey, estou junto com o Departamento de Educação Inclusiva, fazendo parte da quarentena solidária da Prefeitura Municipal de São Vicente. Toda vez que a mamãe chega com compras no supermercado ou que a gente vai olhar o armário, a dispensa de alimentos, não dá uma vontade da gente colocar nossas mãozinhas e brincar um pouquinho com isso? Pois é, hoje a gente vai aprender brincando com os alimentos que tem em casa. Para isso, nós vamos precisar de uma caixa de papelão para fazer o nosso jogo especial. Caixa de papelão é a que você tiver em casa, do tamanho que tiver. Pode ser grandona, pode ser pequena, pode ser caixa de sapato, o tamanho que você tiver. Combinado? O que eu fiz com a minha caixa de papelão? Eu peguei a minha caixa de papelão e eu encapei com o jornal. Passei cola e encapei com o jornal. Mas aí você pode encapar com outra coisa que você tiver. Papel de presente, revista, ou se você não tiver papel nenhum, você pode deixar a sua caixa do jeito que está. Combinado? Depois que você encapou ela todinha, com a ajuda da mamãe e do papai, você pode usar a sua criatividade você mesma, pintar se você tiver tinta guaxi em casa. Legal? Aí você vai escolher as cores que você quiser e pintar ela todinha. Olha só. Pintei verde, preto, vermelho. Combinado? E aí depois você vai pedir para a mamãe ou para o papai para fazer alguns desenhos e recortar na sua caixa. Eu fiz círculos, depois eu utilizei tesoura ou estilete, lembrando que o adulto que vai usar. Combinado? E aí eu fiz isso em toda a minha caixa. Olha só. Aí eu fiz alguns desenhos, recortei. E na lateral eu fiz uma portinha, olha só, para a gente poder retirar esses alimentos depois se eu quiser brincar de novo. E aí vocês viram que tinha círculo, que tinha quadrado, retângulo. E nessa outra lateral, para não deixar o triângulo de fora, olha só o que que eu fiz. Eu passei pinguinhos de cola e colei diversos macarrõezinhos. Olha só os macarrões. Mas é aquele macarrão que dá para a gente passar a cordinha dentro dele, para a gente finalizar a nossa brincadeira. Combinado? Então vamos lá começar a nossa brincadeira. Aqui na frente tem três círculos. E aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar e aí eu tenho alguns alimentos separados. Será que o meu biscoito cabe aqui nesse círculo? Nesse daqui? Nesse? Não. Será que a banana cabe aqui nesse círculo? Cabe! Primeiro alimento eu já coloquei. Uhul! E agora será que a maionese eu consigo colocar? Vamos tentar? Consegui colocar ela aqui. Legal! Vamos tentar colocar o nosso vinagre? Aqui? Não cabe. E no de cima? Também não cabe. E lá embaixo? Coloquei! Uhul! Sabe o que o tio vai fazer agora? O professor vai pegar e vai virar a nossa caixa. Olha só como ficou aqui, ó. Quadrado, retângulos e círculos. Vamos guardar o Nescau? Colbei! Lembrando que os alimentos é o que você tiver em casa. Não precisa ser igual ao do professor Gerson. Combinado? O que você tiver, você vai utilizar pra sua brincadeira. Meu biscoito. Vou ver aqui. Legal! O meu chá. Aqui! A minha caixinha de aveia. Consegui guardar aqui. A de gelatina. E a de gelatina. Guardei. E a maçã? Vamos guardar a maçã? A maçã também. Não foi aqui. Mas aqui eu consegui guardar. E aí depois, sabe o que eu vou poder fazer? Eu vou poder brincar diferente com a mamãe, papai ou o responsável. Eu vou pegar e vou virar a minha caixinha assim. E aí aqui, ó. Sabe o que que tem? Dois buracos que dá pra gente colocar a mão. Olha só. Colocou a mãozinha aqui. E aí a gente vai pedir pra mamãe. Mamãe! Papai! Coloca aí dentro algum objeto pra mim adivinhar o que é. E eles vão colocar pelaquela portinha que a gente fez aqui na lateral. Eles vão colocar o alimento. Sem a gente ver, a gente vai colocar a nossa mão. Na nossa caixa. E vai adivinhar o que é. Por exemplo, agora eu peguei a caixinha do chá. Legal! E agora eu vou adivinhar outra coisa. Assim, a minha mamãe e papai estão vendo. Eles que colocaram. Maçã! Legal! E assim você vai podendo adivinhar outras coisas que eles forem colocando. Beleza? Depois dá pra tirar tudinho. Por aquela porta que nós fizemos na lateral. Combinado? Olha só. Eu vou retirando os alimentos pra colocar outros. Pra continuar a brincadeira. E pra finalizar. Aqui, lembra que a gente colou macarrão? A gente foi colando vários macarrões. Que aí fez esse triângulo. É pra gente pegar. Ó, eu tô utilizando a lã. Mas aí se você tiver barbante. Ou linha em caso que você tiver. Aí você vai passando. Dentro do macarrão. Vai passando. Devagar. Sem pressa. No seu ritmo. Se não conseguir, não precisa ficar nervoso. Não precisa chorar. Começa de novo até você conseguir. Não pode desistir. Combinado? Você vai colocando até o final. Até completar todo o triângulo. Legal. Gostaram? Da nossa aula de hoje. Caixa de papelão. Cola. Revista. Jornal se tiver. Tesoura. Estilete. Mas tudo. Com o auxílio do adulto. Combinado. Você não vai poder fazer nada sozinho. O auxílio vai vir do adulto responsável. Tinta guache também. Que dá pra você pintar. E alimentos que você tem em casa. E macarrãozinho e a cola também. Combinado? Lembre-se sempre de higienizar as mãos. O rosto. Se tiver álcool em gel também você usa nas mãozinhas. E quando for sair. Se precisar sair. Que é melhor ficar em casa. Utilize a máscara. Eu sou diferente de você. Você é diferente de mim. Eu sou diferente de você. E mesmo assim. Você vai gostar de mim. Um beijo enorme. Fique com Deus. E mais um beijão do Departamento de Educação Inclusiva. Tchau.